Gente, olha só, uma mãe de um aluno da rede estadual de ensino está preocupada com a volta às aulas, porque o filho é cadeirante e a alça de acesso do ônibus está estragada. Com isso, ela teme que o filho perca a aula. O Israel Espíndola foi até a casa desta mãe, a gente acompanha um pouco sobre esse caso. Este é Tiago Almeida Costa, de 15 anos, aluno da escola estadual Afonso Pena. Enfrentou vários problemas para terminar o ano letivo de 2022. Isso porque o garoto depende do transporte público. E de acordo com a mãe do aluno, a alça de elevação do ônibus para cadeirantes está estragada. Foi difícil, foi muito difícil ter que ficar na rua e esperar duas horas o outro ônibus chegar para trazer a gente. A gente quantas vezes ficou na rua? Hãs três vezes já, com esse problema das alavancas. O pior de não poder ir para a aula é não poder contar com a ajuda do motorista. É, nega. O que ele fala? Que não vai levar a escola, não vai levar embora a nós. Está com preguiça de levantar do banco deles para vir levar ele para a escola. Tiago sofre de uma doença degenerativa. Aos 10 anos, ele foi diagnosticado com distrofia muscular. O jovem não consegue ficar por muito tempo em pé. Preocupada com o retorno das aulas e com essa situação dos ônibus, e do filho novamente tenha que perder as aulas. O serviço de transporte aqui na Vila Piloto está funcionando normalmente. O ônibus passa de hora em hora. Inclusive, o ponto fica bem próximo da casa do Tiago. O problema é que a mãe precisa contar com a sorte e vir mais cedo para tentar descobrir qual alavanca de elevação da cadeira está funcionando. Tem que sair com oito da manhã dificulta, porque a gente tem que ficar na rua. E na rua está muito perigoso para ficar com o menino, né? Deficiente, na cadeira de roda, e dá muito trabalho. E fica difícil, porque tem que almoçar na rua. Fica difícil. Chega aqui em casa às sete horas da noite, porque tem que ficar esperando o outro ônibus vir. Mãe e filho vivem nesta casa humilde na Vila Piloto. A renda dos dois é apenas a aposentadoria que o menino recebe. Tiago depende da mãe para tudo. Ela nos conta que o Tiago não suportaria uma cirurgia e pode até morrer. Agora o jovem aguarda na fila para realizar um tratamento específico em Campo Grande. A cirurgia é contraindicada. Ele não aguenta a cirurgia, é só fisioterapia. Ele vai usar botinha nas pernas, vai engessar as pernas e vai usar botinha e vai ficar no andador. O desejo da mãe e do filho é apenas ter o direito de ir e vir, principalmente para a escola. Quando o ônibus estraga, a gente perde a aula. Perde a aula, ele perde a aula. Fica difícil, porque daí ele não vai para a escola, né? Aí a gente fica esperando o motorista avisar o patrão para arrumar o ônibus. Aí fica enrolando, eles ficam enrolando. Aí fica difícil pular do meu filho, né? A empresa que realiza o transporte escolar é terceirizada pela Prefeitura de Três Lagoas. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito informou que a empresa foi questionada sobre esse caso e o setor aguarda uma posição da concessionária para esclarecimentos.